Segura e aguenta, bebê, se acaso eu quis, é nosso, hein? Acha ali o gostoso Quando eu andava a pé e você nem ligava Mesmo arrumadinho, nem se importava Agora que eu tirei a minha Sabero Cross Tô tirando onda, bancando de playboy Quando eu andava a pé e você nem ligava Mesmo arrumadinho, nem se importava Agora que eu tirei a minha Sabero Cross Tô tirando onda, bancando de playboy E aí cê vem, todo massinho pro meu lado Ei gatinho, tu quer ser minha namorada? E aí cê vem, todo massinho pro meu lado Ei gatinho, tu quer ser minha namorada? Tô de Sabero Cross Tô de Sabero Cross A mina que não queria agora quer sair com nós Tô de Sabero Cross Tô de Sabero Cross Se quiser menino e junto é só colar com nós Tô de Sabero Cross Tô de Sabero Cross As mina que não queria agora quer sair com nós Tô de Sabero Cross Tô de Sabero Cross Se quiser, menino, e chum, cola com nós, cola com nós, coisa boa Ei, meu menino, grão de aéreo e promoções de eventos 095-991-2370OG Quando eu andava a pé e você nem ligava Mesmo arrumadinho, nem se faltava Agora eu tirei a minha sabreiro cross Tô tirando onda, bancando de playboys Quando eu andava a pé e você nem ligava Mesmo arrumadinho, nem se faltava Agora que eu tirei a minha sabreiro cross Tô tirando onda, bancando de playboys E aí cê vem, todo macinho pro meu lado Ei, gatinho, tu quer ser meu namorado E aí cê vem, todo macinho pro meu lado Ei, gatinho, tu quer ser meu namorado Tô de sabreiro cross, tô de sabreiro cross As mina que não queria agora quer sair com nós Tô de sabreiro cross, tô de sabreiro cross Se quiser menino e junto é só colar com nós Tô de sabreiro cross, tô de sabreiro cross As mina que não queria agora quer sair com nós Tô de sabreiro cross, tô de sabreiro cross Se quiser menino e junto é só colar com nós Eita coisa boa, sucesso é nosso hein Composição de Alisado Cruz A música boa menina A onda é de saber o cross A humildade, a humildade Vem comigo, Gássia 15 Eu preciso te ter Meu fechamento é você, mozão Eu não preciso mais beber e nem fumar maconha E a tua presença me deu onda O teu sorriso me dá onda Você sentando mozão me deu onda Que vontade de te ter Ei garota Gosto de você, fazer o que? O pai te... Solinho gostoso Pra cima Respeita ela, amor E ela é maluca, ela é do mal Ela bota o seu bumbum pra os homens passam mal Fechadinho curto, descendo até o chão Olha esse bumbum batendo no paredão Ela é daquelas que faz você virar A mina é maluca, pode ver, pode ir lá Quando ela tá no baile, os cara enlouquece Tu toca tudo aí que seu bumbum desce Desce, nem desce Desce com a perninha Quica, quica e novinha Desce com a perninha Quica, quica e novinha Desce, desce, desce aí Mas ela é maluca, ela é do mal Ela bota o seu bumbum pros homens passam mal Fechadinho curto, descendo até o chão Olha esse bumbum batendo no paredão Ela é daquelas que faz você virar A mina é maluca, pode ir, pode ir lá Quando ela tá no baile, os cara enlouquece Tu toca tudo aí que seu bumbum desce Desce, nem desce, nem desce Desce com a perninha Quica, quica e novinha Desce com a perninha E Daniel Darina Perro de Cacaraí Vamos de agir sem divulgar Alô, daí o Solanda, alô, Júlio Moral Tamo junto Viramos de Gil, cansa e dez Vá, tá, 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 tá Se atualiza, bebê Respeita essa força Se que aguarda, vem, vem Vem pra cacete Em cima do paredão Ela mostra seu poder Quando ela desce no chão Fundo para o café Só bebe, abre, solute Tequila e odipar Ela comanda Tem que respeitar Em cima do paredão Ela mostra seu poder Quando ela desce no chão Fundo para o café Bebe, abre, solute Tequila e odipar Ela comanda Tem que respeitar É a chefa É a chefa É a chefa A casadora de inveja É a chefa É a chefa É a chefa Eu sou o chafelé É a chefa É a chefa É a chefa É a chefa A casadora de inveja É a chefa É a chefa É a chefa Eu sou o chafelé É a chefa Distribuidora até pequena Estou de Gil Bac O nome de DJ M.A. Gial Balé Longe das carbozes Do bolsadinho A igreja De São Luís Em cima do paredão Ela mostra seu poder Quando ela desce no chão Fundo para o prazer Bebe, abre, solute Tequila e odipar Ela comanda Tem que respeitar Em cima do paredão Ela mostra seu poder Quando ela desce no chão Fundo para o prazer Bebe, abre, solute Tequila e odipar Ela comanda Tem que respeitar É a chefa É a chefa É a chefa A causadora de inveja É a chefa É a chefa É a chefa Eu sou o chafelé A chefa É a chefa É a chefa A causadora de inveja É a chefa É a chefa É a chefa Eu sou o chafelé A chefa Eu sou a chefa Ei Vá Viramos de Rodrigues Divulgações Viramos de Vivações Renatinho Divulgações Alô meu amigo Ali Produções Monja Alegre do Pará Tamo junto Ô turma boa Turma boa Viramos de Vão Você é isso Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Ô nem aí Solteiro não leva x Fica com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Ô nem aí Vieram me falar Que você já tá aprontando Dura e ficando E toda noite Sai pra curtir Mas terminamos E você nem deu tempo Já tá rebebendo Não teve respeito Sei que sua intenção É de tirar onda Mas tá que tá por cima E eu tô por baixo Querem no batalho Fama de um cornotário Vem, vem, vem Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Ô nem aí Solteiro não leva x Fica com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Ô nem aí Solteiro não leva x Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Ô nem aí Solteiro não leva x Pode ficar com quem quiser Que eu nem lembro Que tu existe Ô nem aí Solteiro não leva x E é Ô Alô 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 Quarto e domingo Tem pé Cerro do Biscate Onde Alô Vieram me falar que você já tá aprontando Por aí ficando e toda noite sai pra curtir Nós terminamos e você nem lembra o tempo Já tá é bebendo, você me respeita comigo Sei que sua intenção é de tirar onda Meu saco tá em cima e eu tô com baixo Querendo botar em mim forma de um comentário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Eu tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Eu tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Eu tô nem aí, solteiro, não leva-se Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existe Eu tô nem aí, solteiro, não leva-se Todo sábado tem casa do forró na Alvorada Alô, Tony! Alô, Jusso Pós, tamo junto, querido! Tirando de copo cheio de Rarainópolis Minha amiga Valdir e companhia Distribuidora até pequenço de Gilbá, tamo junto! Alô, meu amigão, Anaílio de Sergueira! Boa sorte, meu amor, porque eu tô sensacional Eu tô sensacional, cachê que já morreu Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Eu não me dispute, putique Olá, Jorge Gomes, tô sensacional Boa sorte sem mim É isso que eu desejo pra você Chega dessa palhaçada de ficar correndo atrás Eu tenho vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se você me perguntar como eu tô por dentro Ah, por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô sensacional Ah, 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 achou que eu ia ficar mal Ah, 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 por dentro eu tô Eu tô sensacional Nildo, em Feira, superfíralhos Lá, fazenda que heróis, flor de Lisbethon Não te ru de lima, viva a top estética Eu malho na estúdio esporte e fitness Eu gosto muito para Tiago e toda turma Aí, novinha É Cassia Quis que tá cantando pra todas as gostosas Joga pra cima e vem Vá! Leandro dos Pesce e Pritos by Shopping Pritos Pizza Express, a melhor pizza da cidade Puta aí pra essa frente, a milhação a honra Lá, Nelson Cassia Quis que tá mandando pra todas as gostosas Daquele jeitinho que a mulherada gosta Eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão Vem Cassia Quis que tá mandando pra todas as gostosas Vem daquele jeitinho que a mulherada Eu quero ver você sem vergonha até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão Vai! Toma, toma, toma sua gostosa Suíra, minha banda, vai O nome dele é Daniel na batera É Jesse Baiano nas teclas Pra cima! Pum! Aí os meninos sabem como fazer Olha minha banda! Que que é isso? Cheio de marra, essa menina Só porque não me provou Ele é formada, tá aula em cima Só que hoje sou teu professor Diz que aprenda a dar Só relaxa, com a tua sede E faz chumaça Eu tô sedento, eu é sedenta Então demorou Vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Tenta, 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 tenta E tentam me enganar Não quer mais parar Não pagou pra ver Mas que dó de você E tentam me enganar Não quer mais parar Não pagou pra ver Mas que dó de você Aí novinha! É meu swing gostosinho É cheio de marra, essa menina Só porque não me provou Ele é formada, tá aula em cima Só que hoje sou teu professor Diz que aprenda a dar E só relaxa, com a tua sede E faz chumaça Eu tô sedento Ela é sedenta Então demorou Vamos ver quem aguenta Vamos ver quem aguenta Tenta, 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 tenta E tentam me enganar Não quer mais parar Não pagou pra ver Que dó de você E tentam me enganar Não quer mais parar Não pagou pra ver Que dó de você Oh! Opa! Primo de Adair do Sequeira Distribuidora do Peruca Oficina do Birenais Show, galera boa! Em nome de Viva Top Estética, Ruth Lima Em nome de Taunha e Silva Ela que me maquia Que me deixa maravilhosa Eu tô limpando você da minha vida, amor Respeita ela Respeita ela E quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida E quem me vê dançando assim Mão pra frente, gira, gira Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, a mais pra volta que o mundo dá A mais pra volta que o mundo dá Eu já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, sem brilho, sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso contei um pano de chão e um detergente Pra quê, pra quê? Pra detergente ser você pra sempre Fiquei me envenençando assim E mão pra frente girar giro Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Fiquei me envenençando assim Mão pra frente girar giro Tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Tá vendo aí, cansei de te avisar O mundo gira, a mais pra volta que o mundo dá A mais pra volta que o mundo dá Eu já falei pra geral que a gente terminou Nosso sentimento era limpo, sem brilho, sujou Mas você ainda sobrevive em minha mente Por isso contei um pano de chão e um detergente Meninas, vem! Pra detergente ser você pra sempre Quem me envenençando assim? Quem me vê dançando assim? Mão pra frente girar giro Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Eu tô limpando você da minha vida Ai, no solinho da fuleiragem Chora minha guitarrinha, mano! E a novinha tá trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o povo no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Eu chamo a guitarrinha pro solinho da fuleira Chão, 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 chão A novinha vai no chão Chão, 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 chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão Batendo o bumbum no chão Chão, chão, chão E a novinha tá trazendo uma nova revolução A mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Eu chamo a guitarrinha pro solinho da fuleira Alô Nelson! Space Brits by Shop Brits Pizza Express, a melhor pista da cidade O taco da sorpresa na vida Sama uma Chão, 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 chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão Batendo o bumbum no chão Chão, chão, chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão E a novinha tá trazendo uma nova revolução Bota a mão no joelhinho, batendo o bumbum no chão Se você já aprendeu, pode ficar à vontade Eu chamo a guitarrinha pro solinho da fuleira Não de agência de bugar Alô Nelson, louco de moral Os caras sabem fazer o negócio Chão, 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 chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão Batendo o bumbum no chão Chão, chão, chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão Batendo o bumbum no chão Chão, chão, chão A novinha vai no chão Chão, chão, chão Desce novinha, distribuidora até pequena, esconde de um bar Alô Nildo tem peros petriários, em nome de gel, banho, são logo empreendimentos Alô Cabeludo, na quarta e domingo tem pé e cerro do fiscal Em nome de Lava Jato Gildo É na pegada gostosinha da minha banda Corpozão de Ricardo Santos de Manaus É final de semana, eu vou pra balada Eu chamei os amigos pra pegar a mulherada O esquema tá amado e eu tô com dinheiro Meu carro é rebaixado, é o carro do solteiro Na balada quando eu chego, eu vejo as meninas na roda que elas estão Eu já entro no clima, a mulherada olha, vem tudo pra minha mesa Quando derramar o uísque na boca elas desejam Ai fico loucas, loucas Derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama, vai, ei Derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama que elas gostam, elas pedem, elas pedem Derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama que elas gostam, elas pedem mais pra elas Derrama, vai, oh, nome deles é Jesse Baial nas teclas Final de semana eu vou pra balada Eu chamei os amigos pra pegar O esquema tá amado e eu tô com dinheiro Meu carro é rebaixado, é o carro do solteiro Na balada quando eu chego, eu vejo as meninas na roda que elas estão Eu já entro no clima, beirada olha pra minha mesa Quando derrama o uísque na boca elas desejam Vem pra minha mesa, meninas Derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama, derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama que elas gostam, elas pedem Derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama, derrama o uísque na boca delas Derrama que elas gostam, eu gosto disso, hein? Vai, minha banda, joga pra cima, vai! Todo sábado tem Casa do Forró, namorada, notone Alô, Gilson Pontes Swing, vem! Na pegada gostosa, gostosa a pegada Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza Eu vou levar para o forró Coloca na minha mesa Desceu, vem! E safadeza leve o um Treme o bumbum, treme o bumbum Safadeza leve o dois Balança depois, balança depois Safadeza leve o três Faz um e dois, tudo junto de uma vez Safadeza leve o quatro Bota a mão na cabeça e desceu Embaixo, embaixo, embaixo E desce até embaixo Embaixo, embaixo, desce, desce, desce Eu vou comprar um medidor Pra medir a safadeza Eu vou levar para o forró Vou colocar na minha mesa Safadeza leve o três Safadeza leve o três Treme o bumbum, treme o bumbum Safadeza leve o dois Balança depois, balança depois Safadeza leve o três Faz um e o dois, tudo junto de uma vez Safadeza leve o quatro Desceu, menina! Bota a mão na cabeça e desce até embaixo Embaixo, embaixo, embaixo E vai até embaixo, embaixo, embaixo E vai até embaixo, 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 embaixo E vai até embaixo, embaixo, embaixo Desce, 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 desce Flor Giovanni, sonor de empreendimentos Amo de Flor de Lisbeth, chupado na Gerais O de Lima, viva a torre estética Bratão e de Silva, minha melhor, maravilhosa Meu nome de AL, promoções de Neto 0925-991-37011 Solteira-se, sozinha nunca Solteira-se, sozinha nunca Vamos beber cachaça e o amor machu Vamos beber cachaça e o amor machuca Solteira-se, sozinha nunca Solteira-se, sozinha nunca Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça e o amor machuca Hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Seja, sábado e domingo Seja, sábado e domingo É só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberada e pronta pra fazer besteira Solteira-se, sozinha nunca Solteira-se, sozinha nunca Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça e o amor machuca Solteira-se, sozinha nunca Solteira-se, sozinha nunca Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça e o amor machuca E hoje é dia de deixar o juízo em casa E só pega segunda-feira Seja, sábado e domingo É só bebedeira Eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Era, 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 eu vou cair na bagaceira Já tô liberada e pronta pra fazer besteira Solteira-se, sozinha nunca Solteira-se, sozinha nunca Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça e o amor machuca Solteira-se, sozinha nunca Solteira-se, sozinha nunca Vamos beber cachaça e o amor machuca Vamos beber cachaça e o amor Ai menino, machuca Vamos beber cachaça e o amor machuca Eu não aguento Em nome de Rodrigues, divulgações Me beber cachaça e o amor machuca Para de marra, me deixa dançar Não é meu dono pra vir e me manda Sai do meu pé que hoje eu vou me acabar Perder uma neta, só vai poder olhar Dançando, rebolando, chamando, a atenção Jogando meu cabelo, me vendo descer até o chão É hoje quem vai passar mal Solteira eu sou, mas eu, meu bem afilocou E você me perdeu Pode tão admirar E se quiser fica aí Mas quando o meu sonho tocar Vou dançar pra seduzir Eu desço, eu desço até o chão Eu sou te olhando e mostrando o meu poder de seduzir Eu desço, eu desço Faço você delirar, rebote e olho Só para te provocar Eu desço, eu desço até o chão Eu sou te olhando e mostrando o meu poder de seduzir Eu desço, eu desço Faço você delirar, rebote e olho Só para te provocar Para de marra, me deixa dançar Não é meu dono pra vir me mandar Sai do meu pé, meu jogo me acabar Pedro Mané só vai poder olhar Dançando, me rebolando, chamando a atenção Jogando meu cabelo, me vendo descer até os É hoje quem vai passar mal Sorteiro eu sou, mas eu também afilandou E você me perdeu, pode tão admirar E se quiser, fica aí Mas quando meu som tocar Vou dançar pra seduzir Eu desço, eu desço até o chão Eu sou te olhando e mostrando o meu poder de seduzir Eu desço, eu desço Faço você delirar, rebote e olho Só para te provocar Eu desço, eu desço até o chão Eu sou te olhando e mostrando o meu poder de seduzir Eu desço, eu desço, eu desço Faço você delirar, rebote e olho Só para te provocar Para de marra, me deixa dançar Para de marra, me deixa dançar Amiga, amigas Vagabundo, amor e fiel coração de papel Você é vagabundo, um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo, amor e fiel coração de papel Você é vagabundo, um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Ah, coração bandido esse meu Vá! Eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar Nem precisa subir Eu deixei suas coisas lá na portaria pra você pegar E ir embora daqui Nem precisa ligar pra querer me dar uma eficaz Siga seu rumo e esqueça o meu mundo É que como eu te amava achando que você também me amava Você jogou sujo, tô sabendo de tudo Vagabundo, amor e fiel coração de papel Você é vagabundo, um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo, amor e fiel coração de papel Você é vagabundo Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Nem precisa ligar pra querer me dar uma explicação Siga seu rumo e esqueça o meu mundo É que como eu te amava achando que você também me amava Você jogou sujo, tô sabendo de tudo Vagabundo, amor e fiel coração de papel Você é vagabundo, um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Vagabundo, amor e fiel coração de papel Você é vagabundo, um dia alguém vai fazer com você o que você me fez E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei Vai querer outra vez Eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar Nem precisa subir Alô Eu tô ligando só pra te dizer E eu tô dando queixas de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem solução Roubar o coração é caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, você larga essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer A cela da nossa paixão Não quero advogado Quero um regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado Não quero advogado Quero um regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e refém desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixão de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu carro Não tem solução roubar o coração É caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Eu deixo esse cara, sei lá, da sua mulher E a gente vai ver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela da nossa paixão Não quero advogado Quero um regime fechado com você, amor Nós somos bagunçados e reféns desse pecado Oh, 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 oh Não quero advogado Quero um regime fechado com você, amor Oh, 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 oh Nós somos bagunçados e reféns desse pecado É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão Arrocha! Vai! Sucesso, coleguinhas! E a gente canta com gosto, a ofensa é boa É bandido esse meu coração Eterno prisioneiro da paixão